Fala galera que me acompanha aqui no canal, vamos aqui pra mais um React Pedal Board quadro de toda terça-feira, 11 horas A gente se encontra aqui pra comentar 6 boards de vocês aí inscritos Hoje vamos comentar 7, por que 7? Porque eu percebi aqui que são boards pequenos Então eu falei, ah, vou botar mais um ali, pra gente sempre tá tentando acelerar a lista Porque eu sei que tem muita gente que manda e-mail e fala, pô cara, mandei meu e-mail tem tantos meses e até agora não apareceu Cara, eu tô tentando acelerar aqui, mas realmente são muitos boards, tá? Então basicamente é isso, hoje são 7 boards sem enrolação, vambora lá pra mais um React Pedal Board Mas antes disso, eu queria também te lembrar, você que quer participar e não sabe como, é muito simples Tira uma foto bem legal, como você já viu aqui no padrão do vídeo, sempre tá rolando por aqui, então não tem mistério Tira uma foto daquele padrão ali, bem iluminado, bem quadrado, manda pra esse endereço de e-mail que tá aparecendo aí, tá? Cuidado pra não digitar nada errado e não esqueça de anexar a foto do seu board Tem muita gente que manda e-mail e manda ou não manda foto, tá? Então é isso, muito simples pra participar, manda pra lá que aí já vai entrar na caixa de espera aqui, beleza? Vamos comigo pra mais um React Pedal Board, vambora! E o primeiro pedal board que nós vamos comentar aqui hoje é o do Vanderlei Monfardini, eu acho que é isso A gente começa ali com o pedal de compressor da NIG, a linha Pocket Pra quem não sabe, a NIG tem duas linhas, o tamanho normal lá e a linha Pocket Que é esses tamanhos reduzidos, que eles chamam de reduzidos, né? Da NIG, você tem distorção, overdrive, delays, phaser, enfim, tem tudo Aqui a gente tá falando do compressor, tá? Muita gente fala bem desse compressor, primeiro pelo tamanho, que ele é um pouquinho mais reduzido Comparado aos tamanhos padrão da NIG E ele também, ele é um pouco óptico, né? Não vou dizer óptico, eu não sei se é óptico a palavra, se é tecnologia Mas, por exemplo, exige algumas frequências que ele deixa passar Por exemplo, ele não comprime, não é um compressor 100% a todo instante Então tem momentos que você, na sua tocada ali, algumas frequências ele comprime Outras ele deixa passar E tem gente que prefere compressor assim É um compressor mais dinâmico, então ele tem essa variação assim, que é bem legal Por isso que o pessoal gosta bastante desse compressor da NIG, tá? Embaixo nós temos ali o volume A da Sonic Cake Que talvez seja o mais barato que você vai achar com essa proposta de ser volume e o A ao mesmo tempo Então, tá aí uma opção Eles têm a versão de pedal de expressão E também acabaram de lançar mais um pedal de volume barra expressão Diferente do A Em breve vai ter coisa aqui no canal sobre ele Do lado ali nós temos dois pedaizinhos da série Mini ali, né? Que são pequenininhos O B-Box, que é um clone baseado no BB Preamp, clássico Pedal baseado no Marshall Plex Muito conhecido da Shocked Effects, empresa americana E do lado Crunch Head, que certamente é um clone inspirado no Crunch Box Que é um pedal Marshall in the Box aí Que talvez um dos melhores Se não o melhor que você vai encontrar no mercado, tá? Tudo que você vê por aí, Angry Charlie Entre outros aí, Marshall in the Box É, basicamente, são inspirados nesse Crunch Box aí Que é o pai de todos, tá? Depois indo ali pra cima, nós temos o Time Core da Nux Que eu já tive esse delay, um delay bem legal Ele é estéreo, tem duas entradas, duas saídas É, você tem ali oito, se não me engano, oito ou nove modos de delay Você escolhe ali qual que você quer Entre eles, você tem ping pong, você tem reverso, digital, analog Os mais clássicos ali, o tape Ele tem tap tempo, você pressiona o switch Ele entra no modo tap tempo e ele também tem loop, tá? Pra você gravar, você pressiona lá o switch Que eu não lembro agora quanto tempo Ele entra no modo loop, você pisa, ele fica lá gravando Depois você pisa de novo, ele vai tocar E depois você pisa, você faz overdubs Então, um pedalzinho bem legal, bem interessante Só acho ele frágil Na época eu sentia um pouco isso A minha sensação, tendo ele na mão Parecia que se ele caísse, já era Acho que é diferente do boss Que se ele cair, ele quebra o chão, né? É, do lado ali, ele tem o M-Vave Cu-Vave O Cu-Vave Cube Babe É, provavelmente pra usar como preamp Impulse Response e tudo mais, né? Acredito que seja essa a finalidade Essa já é a versão atualizada dele, né? A versão primeira não tinha Nem que não tinha, ele vinha diferente Na primeira versão, essa já é a segunda versão É a versão que eu tenho aqui Tem vídeo review aqui no canal Tem vídeo ensinando a importar Impulse Response Tem vídeo ensinando o modo live O modo preset, enfim Tem muita coisa do Cu-Vave aqui no canal, tá? E por último, ele tem o mini-universo Da M-Vave também Que é um pedal de reverb Você tem ali, se não me engano, são nove ou onze Agora eu não lembro de cabeça Acho que são nove, cara Nove modos de reverb Entre os mais clássicos, como o Plate O Rune, Howl Spring, que é o de mola Você tem o famoso Cloud O Shimmer Enfim, tem muitos modos ali Pra você poder Além do Lo-Fi Enfim É... Pra você poder utilizar, tá? Não é um pedal estéreo É um pedal mono Mas funciona bem É baratinho Tem um review que eu fiz dele Comparativo com o Flama FS02 Dá, vale a pena você depois Dar uma olhada aí Aqui no canal, tá? Tá aqui já E é isso A gente acaba aqui O board dele Wanderlei, cara Muito obrigado Você ter mandado a foto Do seu pedal board aí Parabéns por participar aqui do quadro Toda hora Esse tablet caindo aqui Enfim Obrigado e valeu Que tamo junto O próximo pedal board Que nós vamos comentar aqui É um pedal board De um cara Praticamente patrocinado Pela Fire Que é o Erisvan Santos Acho que é isso A gente começa ali Com um pedal de volume gigantesco Esse Transformers aí Grandão Que é o FV500 da boss, tá? Ele é bem mais caro Do que o FV50 Que é o mais baratinho Que eu tenho aqui Que é de plástico Esse aí já é Também é plástico Mas é um pedal Bem mais robusto E também ocupa Muito espaço no board Mas, mano É pedal pra vida inteira Não quebra Depois nós temos Dois clássicos ali da boss O CS3 Que a gente tá falando de compressão Compressor bem honesto Você encontra ele no mercado De usados com preço interessante E ele tem regulagens assim Bem completas Tipo level, sustain, ataque E tonalidade Coisa que nem todo compressor tem, tá? Então é bem legal E embaixo falando do chorus Nós temos ali o Super Chorus O CH1 Na linha da boss É o primeiro boss Que veio com o equalizador Nobzinho de equalizador Antes dele Você tinha só death rate Aqui não Aqui você já tem o level Já tem equalizador Então daqui pra frente A boss começou a entrar No outro patamar de chorus Não que os antigos Sejam ruins Muito pelo contrário São até mais caros Mas deu umas possibilidades De você timbrar mais o chorus Então mexer em algumas frequências E aí deu um patamar legal Pra você mexer em chorus E fez a gente amar a chorus A verdade é essa Depois nós temos ali Uma sequência da Fire Por isso que eu falei Que ele é patrocinado pela Fire Nós começamos pelo Sweet Chili Que é um pedalzinho de low gain Bem ali no primeiro estágio Bem transparente Um overdrive com essa proposta De ser bem transparente Depois nós temos o Fire Overdrive Que já é um clone do OCD O clássico obsessivo compulsivo overdrive Pra quem não conhece Tem review dele aqui no canal também Que é um pedal com bastante ganho Bastante sustenho Um pedal bem interessante Bem legal Vale a pena você conhecer também, tá? E depois por último Por último não Nós temos depois do lado O Fire Ultimate Distortion Que é uma distorção assim Ele tem Ela tem assim Um certo nível de ganho Mas ela tem umas frequências agudas Ali que me incomede Barra agudas Que não me agradaram, tá? Testei esse pedal Não curti Inclusive por isso que eu não tive ele Na época E até hoje eu não curto muito Esse pedal não Mas tem gente que gosta pra caramba Dele É uma variação de distorção aí Da Fire Depois ele tem o Carpe Dean Ele é Carpe Dean Também da Fire E esse aqui parece muito Box of Rock Aquele pedalzinho bem clássico De quase fuzz Drive barra fuzz Você tem ali Equalização de Presence O grave agudo E o Master Cara, esse pedal aqui É bem pé na porta Bem legal Na verdade ele Eu quase comprei Foi o fuzz Tipinho Acho que é isso Não lembro agora o nome É um roxinho Bem igual Parecido com esse aqui Mas Esse Carpe Dean Também já me chamou a atenção A galera toca muito pra Hard Rock Nós temos depois ali O Pure Booster Da Moe Da Moe Da Moe Moe Que basicamente É um Vou dizer assim Que não é um clone ali Do RC Booster Da Shocked Effects Tá Praticamente Ele tem as mesmas visualizações Grave, agudo, ganho e level Então assim É um custo Benefício Talvez interessante Pra quem gosta Do efeito Do RC Booster Que eu acho bem legal também Depois nós temos ali A M9 Stomp Box Da Line 6 Eu já tive a M5 É muito legal Os delays muito bonitos Reverbs sensacionais Modulações incríveis Tanto que até hoje Esses efeitos são carregados Na linha HX Eles tem lá Pra você escolher Se você quiser O único lance Contra da M5 É que você só podia usar Um efeito por vez Isso não era muito legal M9 eu nunca tive Mas acredito eu Que seja um efeito por vez Também Mas a qualidade do efeito Que tem ali Mano É incrível É incrível mesmo Depois ele tem ali Um G312 Que é um carregador Carregador não É um gabinete Um simulador de gabinete E ali você pode escolher Falante Microfone ligado Ou desligado Enfim Volume É um simulador Pra você mandar um sinal Balanceado Com qualidade Pra sua mesa Basicamente é isso Eles vão Cara muito obrigado Você mandou a foto Você peda o board Parabéns Tamo junto aí Valeu participar aqui do quadro O próximo pedal board Diferente um pouco Ou muito diferente É um pedal board De tecladista Sim tecladista Gente E a gente vai falar aqui Porque a gente não faz Discriminação de ninguém Nem de tecladista Nem de baixista Então hoje é o pedal board Do Eric Santana Que é esse que você está vendo Nossa tela aí Bem minimalista Bem tranquilo A gente tem ali O Vision da Joy Que basicamente É um dual modulation Talvez Que é um pedal de modulação Com dois canais Então você tem o canal A Digamos assim O canal A O canal B Que é a direita e esquerda Você tem ali Uma sequência de efeitos Uma knob central Com vários efeitos ali Entre eles Corus Phaser Trêmulo Vibrato Enfim Alguns outros efeitos ali Você escolhe qual que você quer Vai regular os parâmetros E deixa ele salvo No outro canal Você faz a mesma coisa E depois no ao vivo Você só vai intercalando Entre um canal e outro Por exemplo Eu posso botar um chorus E um tremulo E aí Ah quero usar o tremulo Tum Já está ligado Ah não quero Quero o chorus Pum Você vai lá e bota O ruim Que basicamente Você só pode usar Esses dois assim ao vivo Se você for mudar o efeito Você tem que abaixar E regular tudo de novo Abaixado ali Ficar abaixando Mas quebra um galho Quebra um galhão Uma árvore Você tem dois efeitos ali Pronto uso Então vale a pena Também dar uma olhada Nesse pedal Depois ele tem ali O Joy Decide 2 Que aí nós estamos falando No pedal de delay Que também é um dual canal O mesmo conceito Que a gente falou Sobre modulação aqui Agora a gente está falando Sobre delay São dois canais Canal A e B Que ele chama ali de favorito E o liga e desliga do pedal Quando você liga e desliga O pedal Ele entra meio que No modo manual Tudo que você mexer ali Você vai mudar Vai alterar o timbre do pedal E no modo favorito Se você salvar Presetar lá As configurações que você quiser Você pressionar o switch Ele vai salvar no favorito E vai ficar lá Salvo Então você tem dois canais Ali para você usar Você pode botar um Semínimo no um E uma colcheia pontuada No outro E fica de boa Tem um lance Na verdade tem um review Completo desse pedal Aqui no canal Caso você queira assistir Depois Conhecer mais Ter detalhes Tem tudo lá Falando no review E por último A gente tem ali O Kailani Reverb Que aí sim A gente está falando De um reverb Também nacional Da empresa VTR Effect Para quem não conhece Eu acho que todo mundo Conhece já aqui O trabalho da VTR Eu tenho o Kailani aqui Inclusive Sábado passado Que passou agora Eu fiz um vídeo Comparativo do Kailani Com o Flama FS02 Assiste aí Pausa aqui Vai lá dar uma olhada No vídeo Está bem legal também Você vai dar uma percebida Na diferença do time Dos dois Gravei em estéreo Então dá uma conferida Lá Pedalzinho incrível Tem vários modos De reverb Está recebendo Atualização direto Inclusive Em breve Eu vou fazer um vídeo De presets Do Kailani E vou disponibilizar De graça Todos os meus presets Do Kailani Para você fazer download Então basicamente é isso Eric Muito obrigado Por você ter mandado A foto do pedalboard Tamo junto Valeu participar aqui O próximo pedalboard Aqui é do Felipe Que é um pedalboard Bem minimalista Mas super funcional Que é esse Você está vendo aí Quando eu comprei a HX Eu usei ela Por vários períodos Assim Vários dias Exatamente como ele está usando aqui Um dual switch E um pedal de expressão Ali Ou volume No caso Para você subir E descer o volume Basicamente é isso Esses processadores São incríveis Multi processadores Tanto a HX Quanto a Bose GT1000 Core Você tem simulação de amplo Drive Overdrive Delay Reverb Tudo ali pode ser processado Numa qualidade excelente E vale a pena Você dar uma conferida Caso você não conheça Cara Isso aqui você pode carregar Para qualquer lugar E vai funcionar Lindamente Tanto a HX Quanto a GT1000 Você vai ter Uma entrega sonora Muito boa Simulações muito legais Reverbs muito bonitos Delays muito legais Então vale a pena Você também Se você quer uma coisa Mais reduzida Você gasta um pouquinho a mais Mas a entrega sonora É extremamente Eficiente E falando em coisa Cara E legal A gente tem aqui A Moir GE1000 Que é lançamento Da Moir Eu estou aprendendo A mexer nela aqui ainda Para depois fazer o review Fazer todo tipo de conteúdo Dessa pedaleira aqui Que mano É incrível o som disso Fica ligado aqui no canal Que vai ter conteúdo Então é isso Felipe Muito obrigado Valeu para você mandar a foto Do seu pedalboard Tamo junto Valeu participar aqui O próximo pedalboard Que nós vamos comentar aqui É o do Everton Nunes Que é esse que você está vendo Na sua tela aí A gente começa lá em cima Na verdade Pelo Golden Horse Que é um pedalzinho Da Mosque Que é chinesa E ele é inspirado No Clone da Centauro Que talvez seja Um dos pedais mais caros De boutique Que você vai encontrar Hoje atualmente Não O Clone não é um pedal De overdrive Médio ganho Ele é low gain Low gain mesmo Só para dar aquela Saturadinha bem de leve No seu amplificador Então esse pedal aqui É nessa vibe também E tem review Dele aqui no canal Caso você esteja interessado Em conhecer um pouco mais Do lado dele Nós temos o Tube Screamer Da Demon FX O interessante desse pedal Que você tem as duas versões No mesmo pedal Então você tem uma chavezinha Ali em cima Que você pode usar A versão 808 Que é um pouquinho mais nervosa Tem um pouco mais de compressão Ou a versão TS9 Que aí já é mais a básica Que a galera já conhece bastante Eu pessoalmente Prefiro o 808 Indo ali para baixo Nós temos esse pedal preto É um fuzz Feito pelo próprio Everton Segundo ele Ele fez esse fuzz aí Não sei qual o circuito Que ele se baseou Para fazer o fuzz E falando ali Do Fire Ultimate Como eu falei É um pedal de distorção Você tem ali Grave e Grave não Shape Tone Ganho E volume Então basicamente É umas frequências Grave Médio ali Agudo Que você vai regulando Como eu falei Não curti muito Esse pedal não Lá para ali no meio Na verdade O cérebro do pedal Que susto O cérebro do pedal Borde dele A gente tem a Boys ME20 Esse cara Colar isso aqui A Boys ME25 Que é uma pedaleira De linha de entrada Da Boys Já antiga Da linha ME Nós temos a ME25 ME50 ME70 ME80 90 Paramos agora Na 90 Por enquanto A linha ME é bem legal Eu gosto dela Apesar de ser Mais simples E mais básica Mas tem uns pedais Ali de qualidade Dá para tirar som Eu tenho alguns vídeos Aqui da ME25 Inclusive tem uns presets Que eu fiz Que eu passo as configurações Todas Como eu usaria No modo manual No caso Então vale a pena Dar uma olhada Depois aqui no canal Pedaleira já datada Também Já está no mercado Já há bastante tempo Então não espere Shimmer Amplificadores modernos Pedais modernos Já está datada Depois nós temos ali Por último O pedal último Na verdade O Reverb da Flama Que é essa versão mini Essa versão FC Que essa linha FC É tamanho pequeno E FS Já é um tamanho maior Tamanho padrão Normal Digamos assim E por último Ele tem ali O loop stage Da Lecato A Lecato É uma empresa Que também é chinesa Que tem vários produtos Aí interessantes Inclusive eu fiz o Não não é fone Não Eu fiz o transmissor Que é muito parecido Com o da MV Lá Tem review aqui no canal Esse aqui é um loop stage Para você gravar Fazer overdubs Enfim Funciona muito bem Caramba Everton Cara Muito obrigado Você ter mandado a foto Você peda ao board Valeu Tamo junto Valeu participar Próximo pedal board De hoje É do Pedro Wilson É esse que você está vendo Nós já começamos Lá no cantinho Com esse pedal verde O wrist Wrist Drive Drive Eu não conheço Esse pedal Da Electra Harmonics Mas basicamente Parece ser um overdrive Não sei se é inspirado No TS Mas é um overdrive Depois ele tem do lado O Red Britton Da Tony Inc Que é um pedal Aí sim É um Marshall in the Box Tem um review dele Aqui no canal Caso você queira ver E também tem um vídeo Comparativo que eu fiz Dele com o Routing Que é um outro pedal Da Tony Inc Da marca Baseado no Ratt Que é um clássico Pedalzinho bem legal Bastante equalização Esse Red Britton Que é grave Médio agudo Ganho Volume Além das chavezinhas De compressão E de punch Que aí teoricamente Você muda ali o voice Ele tem o voice Governor BB preamp Ou Angry Charlie Angry Charlie mais nervosão Mais saturado BB preamp Já médio ali O governor um pouquinho Mais transparente Com umas frequências mais graves Depois nós temos ali O delay da Furman O Echo de delay O EC1 Que é um delay Bem simples Você tem três modos De delays ali Uma chavezinha Para você mudar A acentuação Do seu delay Se você quer Cochê pontuada Ou ser mínima Esses três modos É o modulado O analog E o digital São os mais Conhecidos aí Da galera Então faltou ali Talvez um tape Mas está ali Beleza Esses três aí Já resolve Você tem um switch De liga e desliga E um pedal De tap tempo Tem muita gente Que fala mal Desse pedal Eu ainda não Queria trazer aqui no canal Para fazer uns comparativos Com o Levitate Por exemplo Ainda não consegui Mas tem gente Que já gosta E aí fica naquela dúvida E aí vale a pena E aí vale a pena Não vale E por último Ele tem ali A Zoom G1 Xon Que é a Signature Do Kiko Loureiro Sim gente O Kiko Loureiro Quando vai para o seu player Ele leva a G1 Xon Brincadeiras à parte Nós sabemos que a Zoom Tem patrocínio Com o Andreas Kisser Tem Signature Do Kiko Loureiro Enfim A Zoom Sempre teve esse lance aí E essa Zoom G1 Aqui é a pedaleira Bem na onda ali Da Zoom normal Só que tem uns presets Feitos pelo Kiko Se não me engano é isso Tem aqui o pedal De volume também Que é esse minigame Eu tenho presets Inclusive para essa pedaleira Tem presets Que eu fiz Para você rolar ao vivo No PA Inclusive tem uns vídeos Aqui que eu toco Na igreja ao vivo Só com ela Uma pedaleira bem legal Tem umas simulações Ilegais de amplificador Já vem com falante Tem os delays ok Umas modulações bonitas Acho que o ponto forte Seria a modulação mesmo Uma pedaleira maneira Então é isso Pedro cara Valeu Obrigado Você mandou a foto Você pelo board Tamo junto Valeu participar aqui Do quadro cara E o último pedal board De hoje É o pedal board Do Nathan Alencar Que é esse Que você está vendo Na sua tela Em pedal board Bem bonito A gente começa ali Com aquele pedalzinho De afinador O Swift Audio Aquele pequenininho Redondinho Que você está vendo Lá em cima Na parte superior Depois ele tem ali O OD200 Da voz Que é um pedal Consideravelmente lançamento Né Essa linha 200 Você tem o OD Você tem o DD Você tem o RV200 Enfim Esse OD Basicamente Você tem ali Os pedais da voz Basicamente Todos ali Mais conhecidos No mesmo pedal Então você vai ter Overdrive O Blues Drive O Screamer Baseado no Screamer O Centaur O X Drive Distorção Que é o DS1 Stack Drive O Fuzz O Metal Core Enfim Vários pedais Da linha Da empresa Tudo ali No mesmo pedal E aí você tem As equalizações Os parâmetros Os level Drive Equalização de grave Médio agudo E você pode Presetar Você pode Criar 4 bancos Ali De overdrive Ou distorções Seja como você quiser Para você acionar Já de primeiro Pedalzinho bem legal Depois ele tem ali Um dual switch Da Ampere Switch Provavelmente Para subir Descer banco Da Ampere Ele tem o volume O A da Joy Que é esse vermelho No meio do borde Ali E depois ele Tá municiado Com dois M-Vave chocolate Dois pistolas Ali do lado Que é o M-Vave chocolate Tanto da direita Que da esquerda Provavelmente O da esquerda Tá controlando A Ampere Você pode ver lá Pelo MIDI É... MIDI Wireless Acho que é isso Que ele funciona Via Bluetooth Eu não sei se é Acho que é Bluetooth Cara Ele funciona via Bluetooth Que aí você controla A Ampere E o outro Cara Eu acredito Que ele esteja controlando O DD500 Tá Que é um pedal Sensacional Eu tive esse pedal Por vários anos Acho que se não me engano Três anos O DD500 Usei ele Inclusive tem bastante Vídeo aqui no canal Tem vídeo de eu Mostrando como É... Fazer pra usar Os dois delays Simultaneamente No DD500 Tem vídeo dos presets Que eu monto lá Os delays lá Como faz Enfim Bastante conteúdo aí Um delay incrível Um dos melhores delays Que eu já tive Optei por ele Em vez do timeline Não me arrependi Tá Um delay maravilhoso Depois ele tem ali A Ampere 2 Inclusive Recebeu atualização Ampere 2 Agora HX Enfim Brincadeiras à parte A Ampere 2 Como eu falei Realmente recebeu atualização Agora tem modo cena Tem várias coisas novas ali Quem sabe um dia aí Dá um Como é que fala Dá pau na HX né Mas por enquanto Eu ainda acho que não Tudo bem E por último Ele tem ali Esse simulador de preamp Com simulação de gabinete E estéreo Esse aqui é um dos melhores preamp Que você vai encontrar aí Pra guitarra Um dos melhores Porque você pode sair estéreo Você tem simulação de gabinete Você tem vários recursos Que não é todo preamp Que vai te oferecer Então por isso que eu falo Pra vocês que é um dos melhores Que você vai encontrar no mercado Inclusive ele também é caro Tá Então basicamente é isso Natan Parabéns pelo seu board Muito top Quero agradecer a todos vocês Por ter mandado a foto do board De vocês Foi bem legal Cada board um melhor do que o outro Parabéns pra cada um aí E você que ficou aqui até o final Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Deixa seu like já no vídeo Deixa um comentário também Falando aí sobre os boards O que vocês acharam Se vocês curtiram ou não curtiram Que depois eu vou estar respondendo a vocês Tá Então é isso Ótima semana pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima galera Valeu Tamo junto aí Transcrição e Legendas Pedro Negri